Música A Prefeitura do Natal vai abrir nesta sexta-feira, dia 28, um drive de testagem para a Covid-19 que vai funcionar na Arena das Dunas por 10 dias ininterruptos. O funcionamento será das 8 horas da manhã até as 15 horas. Até o dia 16 de fevereiro vai estar aberto esse drive para a população. Os exames utilizados são os testes rápidos de Covid-19 que levam até 24 horas para sair o resultado. Para fazer o teste é necessário que se leve impresso e preenchido com os dados da pessoa a ser testada um formulário que está disponível no site www.vacina.natal.rn.gov.br. Mesmo com a ativação do drive de testagem, vai ser mantido em funcionamento os centros de síndromes gripais do Semuri e também do Nélio Dias. Riane Brito para o Notícias da Câmara. Música Música Música